Oi meus amigos, que alegria começar mais um RuivoCast, é sempre uma satisfação ter você na nossa companhia Eu fico muito feliz em poder proporcionar aqui informações relevantes que possam agregar na vida de vocês E hoje não vai ser diferente, vamos falar de estética íntima feminina, vamos falar de hormônios também A mulher chega a uma idade que ela precisa de recursos para poder se manter mocinha, entendeu? E como fazer isso, né? Existem situações que podem manter a gente ter uma vida ativa Recentemente eu conversei com um médico aqui, o doutor Adson, que é um médico geriátrico que fala sobre o tema longevidade Nós falamos justamente sobre isso, que é possível a gente morrer fazendo sexo, né? As pessoas acham que chega a 50, 60 anos e se aposenta Aposenta do trabalho, que ela também não deveria, né? Mas da vida ativa sexual jamais, enquanto estiver respirando você tem que ter uma vida ativa sexual boa Tem que ter, assim, tudo na mais absoluta ordem E isso não serve só para os homens, como servem para as mulheres Claro que hoje o assunto são com as mulheres Eu estou muito feliz de trazer esse assunto aqui E ela que vem hoje aqui é uma especialista, é uma ginecologista Também fez medicina estética Ela trabalha com o setor da beleza feminina, com a autoestima, valorizando a mulher, colocando a mulher para cima Lembre-se, a mulher mais linda do mundo não é a mulher, é a mulher que está no seu ápice da vida E sabe qual é o ápice da vida? É esse momento que você está vivendo Não existe passado nem futuro, existe o que você está vivendo agora Então para isso você pode usar todos os recursos, até mais do que naturais que nós temos aqui hoje na Terra Para poder ajudar, e por que não, né? Tê-los que a gente tem em nossas mãos Por isso, o Rui Você Saúde hoje traz um bate-papo muito legal Sobre estética íntima feminina e também sobre questões de beleza no geral Sobre a mulher brasileira, principalmente ela, que é linda e maravilhosa Rui Você Saúde no ar É um assunto maravilhoso, né? Eu vou virar praticamente um ginecologista Eu trago as mulheres aqui com informações aqui, cada uma vem com informações incríveis para a gente A gente vai aprender um pouquinho, viu doutora? Doutora Vanessa Ildebrandt Isso Que prazer recebê-la aqui, muito bonita você, hein? Obrigada, uma honra, viu? Muito obrigada pelo convite A honra é minha de tê-la aqui para conversar É uma honra poder passar essa informação para tanta gente que não conhece ainda, né? Hormonioterapia e especialista em estética íntima Formada em medicina em Santa Mara, em São Paulo, em 2001, faz tempo já, hein? Um pouquinho, né? Residência médica em ginecologia, obstetria pelo Hospital Jaraguá, em São Paulo, né? Também fez, acho que deve ser algum curso na Observation Ship em Stanford, nos Estados Unidos, em 2008 Pós-graduado em especialização, medicina estética, Fundação Técnico Educacional Souza Marques, Escola de Medicina de São Paulo Tem um monte de cursos aqui, né? Membro titular da Academia Brasileira de Estética E título de especialista em ginecologia e obstetria pela Associação Médica Brasileira e pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetícia Eu falo obstetícia quando eu falo errado Obstetícia Obstetícia Obstetícia, porque a gente erra o nome, né? É complicado Tem coisa que não sai da boca da gente, né? Não, não, não Agora vocês estão tão acostumados que aprendem, né? Ah, também a gente fala demais, né? E eu tava dizendo aqui no começo que eu acho que a melhor idade que a mulher vive é aquela que está presente na vida dela, né? Tá certíssima, é o hoje É o hoje, né? É Porque a gente fica, tem muita gente que tem medo de envelhecer, por quê? Sim Sobre com as mulheres Sim, por causa, principalmente da cobrança, né? A estética, o corpo, a imagem A mulher sofre muito com essa cobrança de imagem O homem hoje em dia vê isso também, mas a mulher ainda mais, de longa data E o envelhecimento é natural, a gente tem que aceitar O que eu mais falo para as minhas pacientes Aceita que é mais fácil Aceita que é mais fácil Dói menos E é verdade Porque realmente você lutar contra, não adianta O envelhecimento vem, a dificuldade que a gente tem com a idade, as limitações A gente tem que aceitar Mas lógico, hoje tem muito recurso Antigamente não Hoje você envelhece com qualidade Então os tratamentos que a gente tem hoje, a hormonioterapia, os tratamentos de beleza Tudo isso faz a gente envelhecer com qualidade A gente olha no espelho e fala, pô, tô bem comigo mesmo Me aceito bem Não como antigamente, 40 anos, tava uma vovozinha já Nossa, a gente podia falar que era velho naquela época, né? Era 40 anos era pro fim Você acha que hoje tinha que mudar, muda tantas palavras, né? Devia mudar esse negócio de velho Até a terceira idade tinha que aumentar, né? Porque a terceira idade hoje é... A partir de 60 A partir de 60, 70 Você fala alguma coisa ou não? Fala, mas a terceira idade tá super ativa Ah, você vê umas mulheres assim, não só mulheres, mas com homens também Mas mulheres de seteiro, começou a fazer ginástica na academia com 65, 73 Exatamente A gente tá cheia de massa muscular, totalmente forte Recurso da medicina, recurso da mudança do estilo de vida Tudo isso que hoje a gente tem conhecimento e antigamente não tinha, né? Então hoje você se alimentando bem, fazendo exercícios que a gente sabe o quanto é importante Fazendo os tratamentos de beleza também Hoje a gente tem como envelhecer com qualidade Pele, cabelo, hormônio é de dentro pra fora também Então tem muito recurso Então falar que você com 60 tá no fim da vida, não Tem gente que tá virando a chave Começando um novo relacionamento, mudando de trabalho Começando tudo de novo Eu fiz um programa esses dias As pessoas devem estar, se você olhar Como é que ficou o título daquela de água Não é o nome do título, né? Doutora do céu, tem tanta coisa, né? Eu trouxe aqui um pessoal de água Usina de água, você ouviu falar? Sim Água canguém? Não, essa água não É a única água que tem ISO no seda Tudo o ISO que você possa imaginar, essa água tem Qualidade A fábrica dela é em Okinawa, no Japão Nossa Que é um dos lugares mais longevos do mundo Era, até eles perderam um pouquinho, né? Naquele seriado que tem sobre como chegar ao 100 Eles eram uma das zonas azuis ali E agora eles perderam um pouquinho Perderam? Perderam um pouquinho esse título Mas são, ainda são Então, mas elas fazem esse filtro, essa água Porque a água que a gente bebe, por exemplo A água é totalmente regeneradora das células É Só que o pH da água A gente começou a fazer análise de pH Dessas águas que a gente bebe Tudo pesada Tudo pesada Oxidante É, isso é terrível E eles conseguem fazer uma usina Com a água antioxidante Nossa, fantástico Fantástico se tivesse uma Então, se tivesse uma água dessa aqui A propósito deles é fazer com que essa água Se prolifere cada vez mais em todo o mundo Eu mesmo compro um filtro Sim, tem uma água pura Água puríssima Por exemplo, essa água que você está tomando aqui É a água mineral de comprada De comprada De comprada, certo? Tem 500 positivo 500 positivo A água da torneira tem mais ou menos 500 positivo Não muda muito Da torneira E essas vezes que a mineral que a gente toma Ela vem com certas substâncias Para poder manter a água no plástico É Vai ver na loucura Aí você toma a água daquela Dá 600, 700 negativo Fantástico Que coisa de louco, né? Fantástico Será que você começou a falar de alimentação Dessas coisas? Eu falei, me lembrei da água É, mas a gente Nem sei porque eu entrei no assunto da água agora A gente É, faz muito E a gente acaba adoecendo pela boca mesmo, né? Tudo que a gente ingere A alimentação Que infelizmente nas últimas décadas A gente foi tendo uma alimentação cada vez mais artificial Eles jogam óleo no pozinho Para poder manter a Não, o conservante O conservante na comida Tudo que é de conservante é químico E você terá isso aí da água Não tira Exatamente Muito louco, né? Mas enfim Eu sei que hoje nós não precisamos morrer Sem atividade sexual É isso? De jeito nenhum De jeito nenhum Hoje em dia a gente vê que Há 60, 70 anos, 80 anos Tem performance Você fazendo Tendo o estilo de vida Alimentação Fazendo reposição hormonal Quando pode Você tem performance A gente vê hoje tantos idosos aí Com uma massa muscular Fazendo exercício Fazendo trilha Você acha que não vai ter performance sexual? Lógico que tem Então a vida sexual E tem que existir, né? Principalmente porque Hoje estar numa idade mais avançada Não é sinônimo de não ter relacionamento físico Muita gente troca Parceiro Começa a namorar de novo E quer ter vida sexual Faz parte do relacionamento Quando a mulher Tem muito que você ouve mulher Ah, eu fico muito bem sem sexo, né? Mulher é louca pra falar isso, não é? É, é verdade Ah, eu tô já Não sei o quanto tempo sem sexo Ah, tô sendo amosa Mas as mais antigas Ah, eu vejo no consultório Uma geração mais antiga Realmente Porque não teve tanto acesso Às informações Numa idade mais precoce Aí a gente fala Da janela de oportunidade Que é aquele período Em que a mulher deveria Iniciar a reposição hormonal Então, nesse período Quando você inicia Você mantém o seu nível hormonal E você mantém essa parte íntegra A mulher que não iniciou nessa fase Que são as mais velhas Porque teve aquele estudo lá atrás Que condenou a reposição Ela entrou numa decadência dessa parte Por conta da atrofia A dor, o ressecamento E aí ela abandona Porque pensar em sexo É pensar em dor E a mulher mais jovem Que entra com a reposição Que entra com os recursos A tecnologia também Ela não abandona Porque ela tem saúde íntima Além da estética íntima também Além de ser saudável, né? Então, saúde íntima O que é estética O que é estética íntima feminina? A estética íntima feminina Veio justamente Com esse objetivo De melhorar A parte genital da mulher Por quê? Tem muitas mulheres Que se queixam Dos pequenos lábios grandes Até quando jovem Aliás, hoje em dia É muito engraçado No consultório Quem mais me procura Pra fazer cirurgia íntima São as meninas Meninas? As meninas de 17, 18, 20 anos Porque elas têm Total informação E consciência disso Então, elas se veem Elas falam Nossa, eu não gosto disso Assim Eu quero melhorar E elas vêm com o pai E com a mãe Com o casal O pai e a mãe Acompanhando elas Pra fazer a cirurgia É uma graça de ver O que que leva a mulher A ter um lábio maior do que o outro? Isso é da anatomia de cada um Isso não é doença Isso não tem problema Pode ficar assim pro resto da vida Mas é uma questão estética De incômodo É funcional também? É Por quê? Porque quando é muito avantajado Até trouxe aqui uns modelinhos Por exemplo Esse aqui É muito grande Então quando é muito avantajado Esses pequenos lábios Não vai mostrar ali pra ela Isso Vai mostrar naquela câmera Quando é muito avantajado O que acontece? Uma calça jeans muito apertada Às vezes até na hora da relação sexual Isso pode incomodar Isso, tá parecendo certinho Pode conversar Isso pode fissurar Uma calça muito apertada Na relação sexual Esse pequeno lábio pode dobrar Então pode ter um incômodo funcional Anatômico mesmo Não só estético, né? Não só pela beleza Que a pessoa acha Mas isso não tem nada de anormal Muita gente chega no consultório E fala Ah, eu acho que eu tenho um problema Eu sou anormal Ninguém é anormal Todos esses modelinhos aqui Ninguém é anormal Tem nada a ver uma coisa com a outra Todo mundo é perfeito Não tem nada de errado Mas incomoda esteticamente O lábio excessivo Pode inibir um pouco O orgasmo da pessoa? Inibir Se ela soubesse tocar Estimular o ponto certo Não Porque a mulher A grande maioria das mulheres Tem orgasmo pelo clitóris E não pela penetração vaginal Certo Algumas são pela penetração vaginal Mas a maior parte é pelo clitóris Certo O clitóris está escondidinho aqui dentro Desse excesso de pele Se ela soubesse tocar Ou o parceiro souber tocar Com certeza ela vai ter orgasmo Certo Por mais que tenha o excesso de pele O excesso de pele seria Uma roupa justa Às vezes infecções de repetição Porque para a higiene da região Pode complicar E na parte sexual Porque isso pode dobrar Durante a penetração Pode acumular o dor, por exemplo? Também Pode acumular um pouco de dor Então seria mais por esses aspectos Mas não tem nada de errado Com essa mulher Existe a Existe a Como fala A vagina perfeita? Não, não existe Não existe hoje em dia O que existe é uma tendência As mulheres querem muito O Barbie look Que a gente chama Deixa aqui de novo Não tira essa câmera daqui Porque o negócio está bom Por que o Barbie look? Porque você tira o excesso Dos pequenos lábios E essa região genital Ela fica mais escondidinha Mais questão de estética Estética Mais funcional Quando é muito grande E essa cirurgia é feita Com a ginecologista? Feita com a ginecologista Às vezes cirurgião plástico Também faz Alguns Mas em geral O ginecologista A gente tem isso Desde a residência Certo Já é comum Ah tá Quando ela faz Essa cirurgia Uma cirurgia rápida A anestesia local Como é que funciona? É Geralmente a gente Alguns profissionais Fazem Eu faço No consultório Com anestesia local É possível sim Tem um aparelho Que a gente usa Laser Ou radiofrequência Que ajuda muito Para fazer esse procedimento A recuperação A cicatriz Inclusive E é feita no consultório Leva mais ou menos Umas duas horas Isso depende muito Da complexidade Operar uma vulva Com um excessinho pequeno É totalmente diferente De operar uma vulva Com excesso grande Porque vai ter mais sangramento O procedimento demora mais Então depende da complexidade Também se tem que abordar Essa parte superior Que é do clitóris O capuz Que a gente chama Ou se tem que abordar Só a parte inferior Do pequeno lábio Então é individualizado Cada caso é um E a recuperação é rápida? A recuperação leva Em torno de 30 dias Porque é uma cirurgia É uma cirurgia Quais são os tratamentos Que tem dentro Da estética feminina? A estética antima feminina Hoje, nossa Quase tudo que a gente faz No rosto A gente faz aqui Sério? Isso é que o pessoal Se assusta Só não passa protetor solar Não passa protetor solar Ainda A não ser que você vá Para a praia do nudismo E se estiver fazendo O clareamento Tem que passar protetor Eu já fui Então a gente faz O clareamento O clareamento íntimo É possível sim Por quê? O clareamento A mulher escurece? Escurece A região íntima Escurece com a idade Escurece com o uso de hormônios Pós-gestação Quando tem infecções De repetição Quando tem atividades De atrito na região Tudo isso faz escurecer Essa área E hoje as mulheres Se incomodam muito com isso E eu falo Tem que se incomodar mesmo Porque hoje o sexo Tem que ser de luz acesa Não precisa apagar a luz não Tem que ficar na sua plenitude Tem que se achar bonita Porque a mulher Ela A parte da libido dela Não está só vinculada Ao hormônio A mulher A cabeça dela Manda muito mais Do que o hormônio Como no homem O homem Eu falo que é Botãozinho Liga e desliga A mulher é painel de boing Tem trocentos botõezinhos Ali até você ligar E conseguir chegar Um orgasmo Uma relação satisfatória Então você estar bem Se achar bonita Mas cada tipo de mulher também Cada mulher Eu já tive algumas Relações assim Parceiras Você vê que cada uma mulher Reage de um jeito É totalmente diferente Cada uma é de um jeito Mas em geral As mulheres são mais complexas A mulher é pai Muito ou mais Meu Deus Quer ter sexo à noite Começa no café da manhã É o beijinho A florzinha Uma palavra ali Vai no café da manhã Vem ao longo do dia Porque à noite você colhe Isso é verdade A importância Desses tratamentos estéticos Íntimos Para uma mulher O que que de fato A autoestima principalmente Eu já ouvi De paciente Que já fez várias cirurgias plásticas Abdômen Silicone nas mamas Facial Que foi a melhor cirurgia plástica Da vida dela Foi a ninfoplastia Chama ninfoplastia Ninfoplastia Que é a redução dos pequenos lábios Ou labioplastia É o título da nossa matéria Por causa do diabo linfa Por causa do excesso de pequeno lábio Que retirar isso Foi a melhor Mas a mulher Ela não sabe disso Ou tem gente que Sabe e sabe Sabe e sabe O que que é medo É muito cara Uma cirurgia dessa Não, não é Não é O problema é que assim O pessoal jovem sabe Porque hoje em dia Estão falando mais sobre isso O pessoal mais antigo não Ninguém falava Quando você perguntava Para algum médico Não, isso é normal Isso está normal Não, não precisa mexer Então era muito assim E eu falo com propriedade Porque eu mesma fiz a cirurgia Há muitos anos atrás Então a gente tem recurso A gente pode melhorar Em geral é pela estética Mas tem mulheres que precisam Que se machucam Que fissura Que causa muita infecção E isso causa sim Uma dor Um trauma na autoestima Íntima dessa mulher Mulheres, é rápido E vai lá e corta isso na hora Quanto tempo leva? Leva umas duas horas Mais ou menos Entre anestesiar Fazer a resecção Cortar e dar os pontinhos Ela fica desse jeito Que você falou Mostra aqui Ela fica mais Estilo escondidinho Ah, entendi Muda completamente É, a gente sempre tenta Manter um pouquinho Do pequeno lábio Um centímetro É bom Porque é a anatomia nossa, né Não precisa tirar totalmente E além disso O que a gente tem? Aqui eu trouxe um outro modelinho Traga aqui, Renan Para mostrar Que o preenchimento Que a gente faz no rosto A gente faz aqui também Porque quando a gente Vai ganhando mais idade Muitas falam assim Ai, meu pequeno lábio cresceu Não, o pequeno lábio não cresce O que a gente perde É gordurinha do grande lábio Quando a gente perde Essa gordurinha do grande lábio Ele murcha Ai, o pequeno se destaca Então a impressão que dá É que ele cresceu Não cresceu Então a gente tem que preencher A gordurinha A gente fala Puxa vida, com a idade A gente perde gordura Onde não quer E ganha onde não quer também, né Podia se manter essa aqui Não, essa consome Então a gente preenche essa região Procedimento simples Rápido Meia hora Quarenta minutos Você já está totalmente preenchida Com riscos baixos Lógico, quem sabe fazer o procedimento E anestesia local também É muito tranquilo Muito E você já sai fofinha Com cara de novinha Os pacientes falam Ai, está tão bonitinha Nesse tratamento Nessa cirurgia íntima aí Isso pode melhorar o desempenho sexual? Não tem nada a ver? Tem tudo a ver Por quê? Não é feito Fica mais acesso Fica mais exposto o clítoris? Não Ah, se for do capuz, sim Você falou uma coisa importante Se for por um excesso É, eu acho que ele está se tornando expert, hein Gente, gente Olha o que a mulher falou Que a minha pergunta foi importante Eu adorei É expert Isso, sei lá Todo mundo programa sério Cair de boca Falar isso para a mulherada Cair de boca A mulherada fica acesa na casa Falar isso para a mulher Ficar apaixinha Viu? Viu? Pra achar homem Pra cair de boca hoje Fica, tem que rezar, hein É? Homem pra cair de boca Homem Pra achar homem Já tá de... Homem E homem Para isso São duas vezes Fica Se você fizer uma pergunta Qual que é a maior reclamação Das mulheres Antes de você entrar nesse assunto Para não fugir desse assunto Sim Em relação ao comportamento Masculino atual Bom, primeiro encontrar homens Porque eu vejo Que gostem Que gostem Porque hoje tá realmente As pacientes Que eu... As amigas As pacientes Realmente é um perfil Que tá difícil O que que tá acontecendo Na sua opinião No geral assim Que você conversa Qual que é a tua Tua radiografia Disso? Acho que tá muito Tendencioso Pra homossexualidade Pra bissexualidade Então não tem mais Um direcionamento Tanto homem Mulher E com isso Muitas mulheres Perderam essa referência Com homem Eu tenho mesmo Muitas pacientes Que Se tornaram homossexuais Mas às vezes Nem Nem Experimentaram um homem Eu já tive vários casos De pacientes Que chegou no consultório Se intitulou homossexual Vinte e poucos anos Então nova E que depois de um tempo Aí foi experimentar E falou Não, agora eu sou hétero Então tá tendo Uma confusão Começou com a mulher E depois com o homem O meu negócio é esse Eu não sei por que Essa tendência Que louco Eu não sei Não sei realmente Por que Da onde vem Essa tendência Nos jovens E depois Ela se encontra E fala Não, ah não Eu sou hétero Eu gosto Mas a dificuldade Também de homens Que tenham Disponibilidade Para agradar uma mulher Existe Isso é verdade É triste falar Mas é verdade Então eu converso Muito com as pacientes Você tem E a mulher também Tem dificuldade De falar do que gosta Isso é um outro ponto Sim, mas a queixa É que eu perguntei É da relação Que tem com os homens Porque a gente sabe Que não tem homem O pouco que tem A relação que tem com o homem Qual que é a queixa delas? Quando tem o homem A dificuldade é falar O que gosta A mulher já não consegue falar E o homem também não faz Muita questão de aprender É triste Mas é verdade Então poucos homens São dedicados A agradar a mulher Porque para o homem É chave fechadura Ali acabou Para ele está bom Para a mulher já não É o que eu falei Ela é um painel de boing Ela é complexa Então você tem que agradar Em vários pontos Várias zonas erógenas E o orgasmo Pelo clitóris Que é da maioria É mais trabalhoso Geralmente é manual Ou oral Não é através da penetração Pode acontecer Pode Dependendo da posição Você conseguir estimular O clitóris Com a penetração Pode Mas nem sempre Então aí teria que ser Um estímulo direto Aí voltando a sua pergunta Melhora Para ter orgasmo Quando faz cirurgia Quando tem um excesso De capuz Que é aquela pele Em cima do clitóris Quando tira um pouco Daquela pele excessiva Pode melhorar sim Pode facilitar Mas em geral Melhora muito Pela parte da autoestima A mulher se sentindo Mais autoconfiante Bonita Melhor com ela mesma Ela tem um desempenho Sexual melhor Perfeito Além de poder explicar melhor Porque ela se sente Empoderada Ela se sente mais segura Empoderada E ela fala Dialoga com o parceiro De forma mais aberta Essas mulheres mais velhas Também tendem uma tendência A homossexualismo Por falta de homem Ou são as meninas Que experimentam Primeiro esse caminho Mais as meninas Mais as meninas Mais que já passaram Pela carreira hétero Não querem saber, né? É mais difícil Mas não é possível A gente tem visto Alguns casos Mas Pela falta É, pela falta Mas os casos Mais frequentes São os jovens Se você dorme com um robô Robô não vai falar Que vai passar a mãozinha Quentinha em você É aquela coisa Do namoro, né? É Um beijo Aquela cheirada Do pescoço Carinho, né? Ou dar um beijinho Lá onde você falou Exatamente E aí tudo bem Você tem toda essa intimidade Aquela coisa toda É diferente Em relação com boneca A mulher tava assim Ah, eu tenho meu brinquedinho Toda mulher fala isso, né? Eu tenho meu brinquedinho Carinho O brinquedinho tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver Perto de um ser humano É que tem muitas mulheres Que tem o seu brinquedinho Eu acho isso muito legal Até as mulheres mais velhas Hoje descobriram isso Que elas se dão prazer Independente de ter um parceiro Mas é lógico A troca do calor humano Não é igual É outra coisa É Não é igual É que tem a dificuldade Quando a gente vai se tornando mais velho A gente se torna mais seletivo A gente tem mais noção Do que quer Do que aceita E o que não aceita Ah, sim Depois de 50 anos Você não leva desatouro pra casa Então fica mais difícil Você ficar tolerando Abrindo mão, né? E muitas vezes o relacionamento Não vai pra frente por isso Qual que é o efeito Do preenchimento íntimo? Preenchimento íntimo É exatamente esse aqui, ó Que fica fofinho Essa parte aqui, ó Dos grandes lábios Ou seja Se isso aqui tiver murchinho O pequeno lábio fica saliente Ele estando cheio Se ele tiver murcho Aí o pequeno lábio Fica muito saliente Quando a gente enche isso de volta O pequeno lábio Já fica mais escondidinho E o aspecto É da vulva mais cheinha Tem algum produto Pra preencher isso? Tem O ácido hialurônico É isso que passa? É o mesmo produto Que a gente preenche em face Só que de uma densidade diferente Por quê? Porque é a região corporal Então é um outro ácido hialurônico Com uma densidade diferente Geralmente dura Em uns Se a mulher tem conceito Para os homens Não tem esse conceito, né? Tem preenchimento peniano Hoje também Tem um colega Que faz um consultório Ai, ai, ai Nossa, vou ter que usar um lido Isso é super novo também Super novo Vou ter que preencher Traz o cara pra gente conversar aqui Esse aumento o negócio, né? Ele não é tanto pra comprimento Ele é pra largura Que pra falar a verdade O que interessa pra gente É a largura Não o comprimento Vamos jogar aberto Mas cá entre nós O micropênis é um bom problema Ah, sim, sim Esse sim Mas aí tem que ser prótese, né? Dá pra fazer a prótese? Prótese existe Prótese peniana Existe Mas aí é uma cirurgia É uma cirurgia Aí já não... Ela tá falando que um pequeno pênis Pequeno pênis, né? Que é um micropênis Esse tamanhinho Eu não sei até quanto consegue aumentar Porque se for micro, micro É quase um clitóris Aí também já fica difícil É a mulherada Não é muito checada de micro pênis, não Que eu já vi por aí É o bicalhão Me combina de bobão O pequeno bicalhão, é O pequeno bicalhão Você fala o tamanho médio brasileiro É 12 centímetros, né? Mais ou menos Mais ou menos, é Mas enfim Essa é a parte masculina Que não cabe a doutora Nesse episódio E eu não vou pôr preenchimento Pênia Meu Deus Mas esse preenchimento Ele é pra... É só estético também É ácido hialurônico, não Seria pra parte funcional também, né? Não pra aumentar tanto O prazer do homem Mas ele se sente mais empoderado Ele se sente melhor Porque é uma dor pro homem também Ou seja, eu vou ter um pinto inchado É isso? Quando ele tem um pênis fininho É uma dor, né? Pra muitos homens É Nossa Mas posso aplicar ferrão de abelha, então? Só que esse não dura Ixi, desincha rapidinho Nossa E esse dói Então existe tanto problema Com uma mulher Eles vão trazer o cara Pra falar disso aí Eu vou falar assim, entendeu? Deixe seu pipi inchado Vai ser assim o tempo E o geriatra junto Nossa, vai dar uma briga, hein? Essa flacidez íntima da mulher É isso que você falou Esse preenchimento não é outra coisa aí Não, a flacidez é o que a gente faz o rosto A gente não faz biestimulador A gente faz Ah, você tá de brincadeira Que agora a xereca Agora vai passar por isso Vai acabar com o homem financeiramente Banco de colágeno Desculpa, eu falo xereca Viu? Cada um tem um nome, né? Eu uso xerequinha Xereca Pepeca Pepeca Menininhas As minhas menininhas Pepequinhas Pepequinhas Eu chamo de xereca Entendeu? Mas tem O biestimulador que a gente usa na face Esse é o mesmo É o mesmo mesmo que a gente usa embaixo Caramba, gente A gente espalha o biestimulador Pela parte aqui dos grandes lábios E por cima Pra dar um efeitozinho de lifting O que que é essa atrofia íntima feminina? A atrofia íntima daí é da menopausa Da menopausa É outra história É outra história Que tem, graças a Deus, tratamento Quando começa a atrofiar? Quando começa a baixar os hormônios Principalmente o estrogênio Às vezes antes A partir de 40 pode acontecer Mas em média mesmo é 48 O que que acontece com a mulher Que, por que que tem mulher Que começa a ter menopausa Antes da idade dela? Ah, é cronológico É dela mesmo Ou é porque ela mistura Agora não A precoce Que seria a prematura Precoce Aí às vezes pode ter alguma Falência ovariana prematura Falência ovariana prematura Mas essa 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 Prematuridade Digamos assim Que qual a idade que a gente elege? Abaixo de 40 Se for abaixo de 40 Aí é prematuro mesmo De 40 A 55 56 É o natural Porém de 40 A 45 Ainda é um pouco cedo A gente chama de precoce Não prematuro Em média Mulher menopausa Por volta de 50 48, 49, 50, 51, 52 Essa é a média Essa é a média Por que a idade da loba que fala? Que ela se transforma Mas nessa transformação não começa aos 40 não? Que é outra história? Porque já começa a baixar os hormônios Se a gente começar a analisar uma mulher mesmo A gente começa a baixar nossos hormônios aos 35 Tanto que a fertilidade diminui drasticamente a partir dos 35 O risco de gravidez Para não ter risco de gravidez até que idade? Só que no menopausar Para não ter risco Não, não Risco de gravidez não é isso Desculpa Para a pessoa que quer engravidar até os 38 35 É isso que você fala Com o menor risco de dificuldade 35 Porque a partir de 35 A mulher diminui a qualidade e a quantidade de óvulos Tá arriscado Ela já sabe disso Tá mais arriscado É mais difícil Não é impossível Já tive paciente com 47 anos Que engravidou espontaneamente Mas é mais difícil Qual a raia com 55? É Esse é um caso à parte Porque não foi uma coisa espontânea Ela guardou os óvulos Que ela falou que ela estava na menopausa Ela deve ter guardado um pool de óvulos Para poder usar Se você tem útero Você tem a casinha Você pode engravidar Se você não tem doença e tem útero Você vai tomar os hormônios Mimetizar, simular uma gravidez E você consegue fluir a gravidez hoje Com a medicina moderna Tanto que tem avós que gestam pela filha Entendi Então pode Mas você tem que ter o seu óvulo guardado Pelo menos A medicina evoluiu muito, né? É, porque eu pergunto isso Porque é questão da coisa Mas você está falando da questão da atrofia, né? Atrofia Atrofia é pela falta de hormônio Começa a ter um ressecamento vaginal Diminuir a elasticidade Perde o prazer? Perde Perde porque causa dor Incômodo mesmo Então a hora que você vai pensar em sexo Você pensa em dor Então o tratamento local É muito importante para a mulher nessa fase O sexo anal para a mulher é bom? Depende da mulher Porque a mulher que tem muito tabu Ela não consegue se soltar para o sexo anal Mas é prazeroso Tem mulher que vicia no sexo anal Que não quer fazer vaginal? Até tem, mas são raros casos Até tem, mas são poucos Uma questão de higiene nisso aí tudo, né? É, então Isso envolve todo esse tabu Quanto à higiene Ser um local limpo Contaminado Ou não Isso é muito Da cabeça da pessoa Você não tem crítica Em relação a isso? Nenhuma Eu acho que a gente tem que buscar prazer Onde tem prazer Né? Entendi Sem restrições Não tem problema Na intimidade Eu acho que o prazer Que é o ápice, né? Inclusive Você sabe que espiritualmente Quando você tá com Eu falo Quando você tá com uma pessoa Que é teu parceiro, né? O cara que você conheceu ontem Você vai fazer isso aí Vai fazer uma oração Na hora que você tá fazendo A energia não combina, né? Você não sabe Com o que você tá canalizando ali Pode voltar a câmera Se quiser Que o meu jovem Eu gosto de me ver bonitão Viu? Mas até a oração se faz Quando tá nessa fase Do ápice do sexo, né? Tem o sexo tântrico Tanto que a energia Que canaliza, né? A maior força que tem Energética é o sexo É A ponto de você Na hora do orgasmo Fazer oração É, quando você tem Por exemplo A mulher Vamos estar falando Sobre carga Energética, né? O homem quando ele Ele gospe E a mulher recebe Né? Qual que é o tempo De questão energética Não sei se você acredita Nisso ou não Mas É Saindo um pouquinho Do aspecto Só da medicina Tradicional Tradicional Questão espiritual Nesse sentido Do sexo Porque quando o homem Ele ejacula na mulher A mulher recebe aquilo É mais pesado pra ela Que o homem Ou eu tô errado? É, depende Eu não vejo como pesado Você não vê pesado Você não vê pesado Com uma pessoa Eu acho que é uma sintonia ali É uma troca Uma pessoa que se conhece Não Não, não Estranho Não tô falando com uma pessoa Que você tá não Por isso que o sexo Pra falar a verdade Ele tinha que ser Desculpa, acho que eu não soube falar direito Não, tô falando De um relacionamento De um casal Esse é o ignorante Da minha parte Tá louco? Tô aqui que falou isso Sim, o sexo mesmo Deveria ser com alguém Que você já tem intimidade Porque é o auge Da intimidade Entre um homem E uma mulher Ou homem Homem, mulher Mulher, o que seja Mas é o auge Da intimidade Da doação ali Da exposição Então teria que ser Com alguém muito íntimo É, deve mandar o texto Pra mim, por favor E vamos falar um pouco Se a questão da reposição Ficou muito tabu Reposição Que não presta Que mata Que dá câncer E que não sei o que O que você acha disso? Não, totalmente errado Infelizmente é porque Teve um estudo lá atrás O estudo UI Que foi feito Com uma amostra De mulheres Com uma idade mais avançada E hoje a gente viu Que a idade mais avançada Pra começar uma reposição hormonal É perigoso Porque você já tem O enrijecimento de artérias Placas depositadas E tudo isso Na hora que você entra Com a reposição Você causa uma vasodilatação Aí tô falando bem Da parte médica Desprende essa placa E aí você tem O risco E a incidência aumentada De infarto De derrame Por isso O fio foi tão condenado Mas porque foi usado Também hormônios Daquela época Que eram hormônios Totalmente sintéticos Hoje a gente usa Os isomoleculares Ou bioidênticos Que são São sintéticos Porque são feitos Em laboratório Mas são Com a fórmula Estrutura química Semelhante Ao nosso natural Então eles têm Menos efeitos colaterais Então se você começa A reposição Meu hormônio começou A cair Começa a já dar Um cheirinho Pro meu organismo Pra que eu não caia O meu índice hormonal Com uma molécula Semelhante Igualzinha a minha É uma reposição natural Né? Eu tô me mantendo O nível de hormônio Tá sendo mantido Eu não tô usando Um hormônio Totalmente diferente Porque o hormônio Sintético Ele se liga também A outros receptores Que tem efeito colateral Então foi um grande Erro Se basear naquele estudo É que a imedicina evoluiu Mas hoje a gente sabe O quanto a reposição hormonal Protege a mulher De risco cardiovascular De doenças Demenciais De osteoporose De atrofia urogenital Que é essa parte Que a gente fala Do ressecamento Então tem muita Proteção envolvida De doenças metabólicas Ganho de peso Ou seja, veio pra ajudar Pra ajudar Com certeza E volta a mulher Ser a minha linha De 18 anos Se mantém 18 anos É o que eu falo Pros pacientes Nunca 18 anos Você não vai ter Então põe na cabeça Aceita Mesmo porque Você não tem Nem a cabeça De 18 anos Você tem outra maturidade Outra experiência A parte do tesão Tô falando A parte do tesão Volta Volta Mas não é a mesma coisa A menina de 30 anos Pronto Errei Tá Aí é melhor A menina de 40 anos É Aí é melhor Porque a gente Volta a ter desejo Sim Ah Da tesão Sim Na mulher Sim A mulher Fica com fogo Fica Porque você começa A estabilizar Nivelar Seus hormônios De novo Eu acho Que uma mulher Depois de 50 Com tesão Deve ser muito melhor Que a menina de 30 Com certeza Sabe por quê? Porque não tem preocupação Os filhos estão criados A melhor fase Você já sabe o que quer Entendeu? A melhor fase Você está estabilizada Você sabe o que você quer Sabe o que você gosta Os filhos já estão crescidos A melhor fase A melhor fase E dá para ir até os 80 90 assim Dá tranquilamente Você tem relato De paciente Eu tenho paciente De 70 e poucos anos Que tem relação sim É E vai bem E usa hormônios Certinho o seu? Eu uso Tem paciente Porque isso é um grande Ó É uma coisa boa Para falar para o pessoal aqui Fala que é uma boa pergunta É uma ótima pergunta Pode usar hormônio Até quando? Pode usar hormônio Até quando? Até morrer Se quiser E se puder O hormônio Qual que você acha melhor? Aquele que aplica na bunda Aquele que Nas nádicas Para falar bunda Alex Seja mais delicado Nas nádicas Doutora Não posso falar Nas nádicas Ou aquele que passa o gelzinho Qual que é o melhor? Então Os implantes são convenientes Porque eles são De longa duração Tem de um ano Tem o de quatro Seis meses Eu gosto de quatro Seis meses Que é o pellet Que é o comprimidinho compactado Que você não precisa tirar depois Ele vai liberando Um pouquinho Todo dia E dali quatro A seis meses Você vai pôr outros Comprimidinhos Embaixo da pele Bumbum Né? Em geral Aqui embaixo da pele Do bumbum Nas nádicas Mas tá proibido Faz uns 10 15 dias Que foi proibido Foi implante Foi proibido Não só o chip Todos os implantes Foram proibidos Coloca aí na capa Todos os implantes Estão proibidos Por enquanto Esperamos que isso Seja liberado Em breve Qual que vai ser a capa? Porque tem muita mulher Que esquece de passar Né? Tem muita mulher Que não quer ficar Mas por que eles proibiram? Proibiram por causa Dos indiscriminados Né? Tá tendo muita mulher Com efeitos colaterais Porque estão agora Botando implante De tudo De tudo E muita gente Que não sabe O porquê Não faz uma reposição Fisiológica E vai pondo, pondo, pondo Então chegou uma paciente Pra mim no consultório Outro dia Com índices de testosterona De um homem Eu falei Você tá correndo risco cardíaco Né? Porque o nosso corpo Não é pra ter Aquele nível hormonal De um homem Exatamente A reposição hormonal Fisiológica É benéfica Agora o excesso E o uso de hormônios Que não é Mas estão colocando Pra que esses hormônios? Não é pra Muitas vezes pra bombar Pra ficar musculosa Pra ter a perifórmula E aí essa que é hormônio Pra atividade Pra reposição Esse fisiológico Daí fica comprometido Porque aqui no Brasil A gente tem problema, né? A dificuldade de fiscalização É muito grande Então o que eles fazem? Proíbe Proíbe É mais fácil do que Então a manipulação Dos implantes Foi proibida E agora? Você tá fazendo o que? Gelzinho? Eu gosto do gel O gel é bom Eu gosto bastante do gel Primeiro porque não tem A passagem hepática Então já melhora Em questões de risco, né? De alterações de coagulação Segundo que é muito prático O gel passa onde? Na própria xereca? Não Antebraço Face interna de antebraço Ou interno de coxa É onde a pele É onde a pele é mais fininha E sem pelo Porque a absorção é melhor O gel é a única coisa Tem que tomar muito cuidado Quem tem criança em casa Porque infelizmente A gente tá tendo um índice De puberdade precoce Crescendo Por causa da contaminação cruzada Porque você passa E às vezes abraça o filho Aquilo tá ali ativo Então a criança tá recebendo Também Tem casos de gatinha Que começou a sangrar Porque dormia colada Na dona Que passava estrogênio À noite Né, Priscila? Deve ser acontecer Com você pelo jeito Tá passando, né? Tá passando Tá passando Esse gelzinho no braço Você anda prontando Eu quero ser um mosquito Pra ver quem é Que tá pegando Esse bichinho aí Queria ser um mosquito Não consigo Deixa eu aproveitar Pra falar da Da Unimed Roda o hospital Unimed Pra gente A Unimed tá com a gente aqui É nosso patrocinador oficial Quero agradecer muito A Unimed Nesses anos Eu sei que você é uma médica Cooperada da Unimed Há muitos anos, né? Você e o The Brand Qual o nome do seu marido? E o The Brand Não, o nome primeiro dele Ricardo Ricardo e o The Brand Eu trouxe um Renato aqui, né? É Renato? Ah, Fidalgo Não, Renato Hidalgo Hidalgo O hepatologista É o hepatologista, né? Mas não é E o The Brand O seu marido é médico também? Não, ele é promotor Ah, tá Perfeito E eu tava Eu tava vendo o The Brand Será que eu conheço? Falei, não Então eu tô confundindo Ou tem algum médico Seja o The Brand também Mas vamos rodar a Unimed Bem-vindo ao centro cirúrgico Hospital Unimed Sorocaba Doutor Miliassoi Nossa capacidade de cuidar aumentou Com mais qualidade Segurança Pioneirismo E humanização Uma infraestrutura inovadora Para atender mais e melhor Hospital Unimed Sorocaba Doutor Miguel Soeiro De mãos dadas com a tecnologia De braços abertos pra você Olha, eu sou muito orgulhoso Tenho muito orgulho De falar da Unimed Porque a Unimed tá aqui Com uma capacidade de atendimento Incrível Hospital de Theus Hospital maravilhoso Nosso hospital é uma referência Não tem pra ninguém Não, não É uma referência É um hospital maravilhoso E eu queria agradecer muito ao patrocinador Porque a gente sabe onde tem saúde E tem Unimed Sim Você não tem a dúvida disso Que é a mais pura verdade E com esse propósito Cuidar de você Assim com excelência E é cuida da gente com excelência Sim Há muito tempo Nesse mercado Com a experiência que tem Não tem outra possibilidade E ela sempre tá oferecendo Soluções práticas Tanto que agora tá com Unidade da Unimed Na região inteira Sim, espalhou Cresceu muito E são mais de 1.200 médicos Cadastrados aqui Como você, por exemplo Priorizam qualidade de vida Atendimento personalizado Que eu sempre falo Ampla rede qualificada E estrutura completa Com hospitais Unidades avançadas E farmácias Que tem um preço maravilhoso Maravilhoso E é muito fácil Você ter a Unimed Acessando um site Unimed Sorocaba Que é tranquilo Pra você achar E entrar Então não tem como Não agradecer a Unimed Por esse carinho Por essa Essa atenção Que tem dado pra gente Aqui o tempo todo Tão gratidão mesmo De Unimed E hoje Em nome do Unimed Quero agradecer A presença Dessa médica Brilhante Simpática Bonita Obrigada A doutora Vanessa E o de Brand A mulher merece Os elogios Você sabe que eu aprendi Desde menino Que eu sou muito Galanteador Na fala Não na malícia Isso é ótimo Você podia começar A dar aula disso A geração atual Tá merecendo Mas não de malicioso Porque eu nunca fui malicioso Quando eu tinha malícia Quando eu era mais menino Porque o homem é meio malicioso Coisa do homem Da fisiologia do homem Eu pedi a Jesus Que tirasse isso de mim Eu entrei uma vez na igreja Eu falei Não quero mais isso Na minha vida E foi diminuído muito Foi muito interessante Eu falo muito Pede direitinho O que você quiser pra ele Mas pede direitinho Porque ele escuta Exatamente o que você pediu E aí isso me trouxe Um pouco Uma certa liberdade Uma libertação Então hoje eu posso estar na praia Se eu tô com alguém E eu tô com alguém E eu tô com alguém Até morrer Então o negócio de traição De ficar olhando Sabe essas coisas Isso não passa na minha cabeça Pra quê, né? Não, porque a cabeça fica leve Você não fica aquela cabeça infernal Tá com a mulher aqui Olhando pra bunda da mulher do outro Ali, sabe? Pra quê, né? É uma coisa tão É coisa muito É muito feia É Mas enfim Isso acaba trazendo Uma sensação de liberdade Pra gente incrível, né? E é gostosa de viver Porque você vive leve Viver na plenitude Aquilo que você tem Exatamente isso Não ficar cobiçando o do outro, né? É um dos dez mandamentos Você estava falando Da questão do câncer Quem teve câncer Não pode fazer a reposição hormonal Existe uma outra tecnologia Pra essas pessoas? Sim, então Quem realmente não pode fazer A reposição hormonal Porque são cânceres Dependentes do estrogênio Progesterona Pode fazer as tecnologias Que hoje é um benefício Gigantesco Tem a radiofrequência microbalativa Que é o Frax Que é um aparelho Que é tranquilo de fazer Coloca na xereca também? Dentro do canal Assim como o laser vaginal Ambos a gente coloca Dentro do canal vaginal É um eletrodo fininho Como se fosse uma canetinha E você dispara Essa tecnologia 360 graus Dentro do canal vaginal De dentro pra fora Então isso vai fazer Uma renovação Desse tecido É um estimulante É uma renovação mesmo É como o laser Que você faz o rosto De CO2 Lá vai fazer micro furinhos Dentro do canal Mas isso não precisa só Quem teve câncer Pra usar Qualquer pessoa Qualquer pessoa Se quer uma melhora Rápida da atrofia Uma sessão Já tem muito mais resultado Do que ficar usando Durante 2, 3 meses O hormônio local Então é um modo rápido De melhorar E quem teve o câncer E não pode usar a reposição É um recurso fantástico Pra você continuar Tendo saúde genital Saúde íntima Tudo esses procedimentos São puramente estéticos Ou tem alguma função A mais Esse da atrofia É totalmente funcional Tanto que melhora Às vezes Grau de incontinência Irinária leve Às vezes Infecção de repetição Dor local Por causa dessa Regeneração do tecido A cirurgia Pra quem tem Infecção de repetição Às vezes Por uma questão Da higiene local Então tem Um aspecto funcional também É gente É muito legal Tem mulheres Que tem uma coisa Mais assim Fica mais escura A parte íntima Por que? Vai arrochando O negócio O que acontece? Levou muita pancada ali? Aliás Levou muita paulada ali É isso? Usou muito? É muita paulada Que faz isso? Não É que tem realmente O escurecimento Da parte íntima Natural Essa área Escurece Com o tempo Escurece Com o uso De hormônio Como eu já tinha falado Escurece Com infecções De repetição Após gravidez Por causa Dessa alteração Hormonal Que tem Na gravidez Que é muito maior E escurece Também Pelo atrito Então tem muita mulher Que às vezes Faz bike Ou faz alguma atividade Que atrita muito A região Então pelo trauma Vai escurecendo É isso que acontece E tem como clarear? Tem, tem Hoje em dia tem peelings Tem tecnologias Clarear, né? Tem microagulhamento Tem laser Tem vários tratamentos É um dos tratamentos Mais demorados Porque a região É sensível A gente não pode usar Nada muito forte Muito drástico Porque é uma região sensível Mas clareia Com paciência A gente consegue Clarear, baixar o tom Realmente Fica bem legal Eita Vai estar tudo avançado Hoje tem pelereca Feia Quem quer Pelereca saudável Hoje em dia As mulheres Que já não fizeram Reposição hormonal Por exemplo O que acontece? Infelizmente Depende Se você está Numa idade Muito avançada Ou não Da sua menopausa Se você ainda estiver Dentro de 10 anos Da menopausa Ou até por volta De 60 anos Que é a janela De oportunidade O melhor período Para fazer reposição Você pode Iniciar assim Então não tem necessidade Para hoje Tem que fazer Não Agora se você tem Mais 60 anos Mais exame de menopausa E quiser fazer Vai ter que estudar Muito bem O risco-benefício Porque se tiver placas Em artérias O risco de Um derrame Um infarto Precisa ponderar bem Se vale a pena Criteriosa Porque o que aconteceu Que começaram A proibir os implantes Estava aí Todo mundo fazendo Implante em todo mundo Sem muito critério E infelizmente Teve essa proibição Quem são os É só médicos Podem colocar implante Olha Saúde no Brasil Está tão sem regra Está tão sem regra Que antes era mais rigoroso Não consigo dizer Que é só médico Porque o Gente Para mexer Posso pegar na xereca aqui Pode Mexer nesse negocinho aqui Muita gente gosta Não vou pegar Por causa dela É questão de higiene Não vou mexer Vou pegar com gosto Na belezinha aqui Né Coisinha mais linda Né Renan Tratar com carinho Né Renan Né Renan É Renan Aí ó Ela está quieta Está bem quietinho Né Outra pessoa Não está olhando Está com medo De olhar Não precisa ter medo Ela não morde Ela embole Mas não morde É uma planta cardífera É uma planta cardífera É uma planta cardífera Se ela vê algo raro Hoje em dia É com medo É bem por aí Ela surga igual um osso Na boca do cachorro Então é uma planta cardífera Então é o seguinte Nem sei o que eu ia falar Agora Estava falando Perito Toda que eu ia falar Nem sei o que eu peguei A gente vai falar Perito Pegou porque Tava com vontade Mas era outra coisa Eu deixo aqui com você Eu deixo aqui com você Para você curtir um pouquinho Tinha tudo figurado aqui É Tem um mural Agora eu esqueci Para falar Eu vou lembrar De novo Essas cirurgias íntimas Ela tem outro tipo de nome Recebe outro tipo de nome É Minifoplastia Minifoplastia Ou labioplastia Labioplastia São os dois nomes Que tem Ah Está dizendo o seguinte Você que vai fazer Pegar Tem uma perereca Você é mulher Que tem uma perereca Lógico Você é óbvio Uma vagina Você tem que entender o seguinte Você tem que procurar Uma ginecologista primeiro Mas não é todos Que trabalham Não é todos Que trabalham Com a Não Tem gente que não Gosto de trabalhar Com essa área Ela indica Indica Tem colegas minhas Que indicam Para vir Para me procurar Porque eu gosto De trabalhar Você já não faz Só avaliação clínica Mas aquela avaliação De ver como é que está Não O que é essa avaliação Que vocês fazem A parte de ginecologia geral Que seria Para ver Anticoncepção Rotina ginecológica Eu ainda faço um pouco Mas o meu nicho mesmo Hoje é estética íntima feminina E a hormonioterapia Então Eu estou estreitando Para esses atendimentos Porque a rotina geral Seria a rotina Do dia a dia mesmo Do ano Anual Que a mulher faz Preventivo E tudo mais Essa nifoplastia É só para estética Estética Mas em alguns casos Funcionais Você lembra que eu estava falando Que se estiver machucando Colocou uma calça muito apertada Um excesso muito grande Pode ter fissurinha Pode incomodar Na relação Pode dobrar Esse pequeno lábio Também incomoda a mulher Então também tem a parte funcional Perfeitamente Coloca o Shopping M Para a gente Você gostou do Shopping M Está lindo? Está lindo Trocar os seus móveis Está lindo Vamos dar um upgrade Naquela casa maravilhosa sua Está lindo Vamos lá Está passando os móveis Ali do Shopping M Está vendo ali na tela? Está maravilhoso O que você achou? Lindo, lindo, lindo A loja está uma delícia Está muito bem A loja está com Uma coleção incrível De móveis Está maravilhoso Agora está com preço muito bom Por causa da Black Friday Sim, sim Tem que aproveitar E está decorado para o Natal Está linda A loja está linda Está maravilhosa mesmo A loja E tem a linha de planejados também Tanto para fazer consultório A parte empresarial E a parte de casa Closet, armário Cozinha, banheiros O Shopping M Tem a entrega mais rápida No mercado Uma qualidade impressionante Então mulheres Por favor De bom gosto Venham comprar seus móveis Seu sofá Sua mesa Tudo o que você precisar Aqui no Shopping M Além da parte de móveis Tem a parte de planejados também São 26 anos de credibilidade Local tradicional Na nossa cidade Sim Aqui no Campolim Em frente Praticamente Uma quadra antes do Oba Certo? Do Campolim Está super fácil de achar Loja linda Maravilhosa mesmo Tem que ter coisa de bom gosto Tem, tem Casa tem que ser bem arrumada Tem Tem que ter fluxo A gente tem que cuidar É o que eu falo Hoje em dia Você não pode ficar guardando Cristal Guardando as panelas boas Tem que usar tudo no dia a dia É pra você É a vida É o já Você tem que usar agora É pra você É a vida É o já Olha Vanessa Venha mais vezes Obrigada pelo convite É um prazer receber aqui Isso aqui que nós temos aqui Isso daqui é uma lembrancinha Pra você Dois produtinhos Que eu amo Do consultório Esse é um serum Antioxidante Joga aqui Joga aqui Pra pele 40 a mais Pra você passar É da minha linha E este daqui Ah, esse é difícil tirar Cuidado de machucar o dedo Esse aqui tá lacrado Ah Linha Então você não mexe só com a parte íntima Mexe com a parte estética também É, eu fiz medicina estética facial Há muito tempo Olha que chique É, esse aqui é pra Mas é cheirosinho Fica cheiroso Esse aqui é pra passar na Esse é pra passar no rosto Face Face, pescoço e colo Como é que abre? Aqui ó Esse aqui tem um protetorzinho aqui ó Ah, tá Pra não contaminar Isso aqui é só Passa na mão Passa na mão aqui É, é Ah, é na mão? É, porque você não pode estar com protetor ali em cima Tá Hum, cheiro gostoso Super cheiroso, né? Eu que escolhi Pra mancha alguma coisa? Não, ele é pra antioxidante Melhorar a qualidade da pele Tá Melhorar colágeno Melhorar Viço Muito bom E esse aqui é um protetor solar em stick É um bastão super sequinho Que eu não fico sem Praia Piscina Parque de Onde você tiver Pode passar Ele não escorre Nossa É super sequinho Ótimo Vou usar em trancoso Pode usar tranquilo Eu não viajo sem Pronto Eu queria te agradecer Vanessa Eu que agradeço Obrigado pelo presente Obrigado pela tua presença Por atender a gente aqui Em nome da Unimed Do Shopping M Agradecer Você quer te dar um presente também Você vai levar essa albumina de presente A albumina da Maxi Ovos Obrigada Muitos anos no mercado É verdade A albumina é a oriunda da clara do ovo Sim Ele se chama grande Ele se tira o ovo No outro dia depois já processa Tá pronto Pô É fresquinho Não tem gosto de albumina Maravilhoso Ajuda na articulação Aí das juntas Colágeno E pra você que faz a malhação Exercício físico Ele faz o função do whey Porque ele tem 27 gramas Cada duas colheres de proteínas Tá aqui ó Maravilhoso Muito obrigada Da Maxi Ovos Que tá em todo o Brasil Sabor chocolate Sabor chocolate Leva de presente pra você tomar Obrigada Bate com uma bananinha Com uma canelinha Sim Pra você poder utilizá-la Na sua No seu dia a dia Porque a Fernanda Você faz malhação? Malha? Faço Musculação Importantíssimo né Ah não tem jeito né Importantíssimo Hoje a gente sabe o quanto é Importante fazer a musculação Colocar isso no dia a dia Depois eu coloco aqui Viu? Quero agradecer muito Parabenizar você Pela sua paixão Pela tua profissão Cada dia é mais especialista Você tem feito alguns encontros Que eu sei né A Priscila tá te ajudando Quisemos Um encontro maravilhoso Que a Pri me ajudou Que legal Foi o nosso primeiro encontro O nosso Sunset Intimate Sunset Intimate Foi o nosso pôr do sol ali Falando só da intimidade da mulher Foi o nosso da Edina Da Edina A Shanty House Foi o encontro maravilhoso A loja maravilhosa A Edina Ainda não Mas já falei pra Edina Me esperar lá Pra eu poder escolher com ela Você merece usar um linho hein Porque ela é estilista Maravilhosa Eu falei Veja alguma coisa Que é a minha cara Obrigada viu Prazer foi meu Pra você Muito obrigado Pra audiência Pelo carinho Assine o nosso canal Dê um like se você gostou E faça parte da nossa comunidade É um prazer ter você Na nossa companhia Beijo e até amanhã Tchau 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 Tchau